Olá, o Estação Cultura está no ar e no programa de hoje vamos falar daqui a pouco com a atriz Grace Janucas. Ela está em Porto Alegre para mostrar seu novo espetáculo de hoje até domingo no Teatro do Bourbon Country. Tem ainda um bate-papo com o dramaturgo e diretor Dionis Camargo e o ator Marcos Contreiras sobre o espetáculo Parque de Diversões. Sunilto, nas artes visuais a gente confere uma reportagem sobre a exposição Tempo Tangível com fotografias de Rogério Medeiros. E começamos com a música ao vivo do projeto Trem de Minas. Com sol e chuva você sonhava que ia ser melhor depois Você queria ser o grande herói das estradas tudo o que você queria ser Sem um segredo Você tem medo Só pensa agora em voltar Não fala mais da bota e do anel de zapata Tudo o que você podia ser Sem medo Sol e chuva na sua estrada Mas não importa, não faz mal Você ainda pensa e é melhor do que nada Tudo o que você consegue ser Ou nada Não se lembra mais de mim Você não quis deixar que eu falasse de tudo Tudo o que você podia ser Ou nada Tudo o que você podia ser Ou nada Tudo o que você podia ser Mostrada Tudo o que você podia ser Ou nada Tudo o que você podia ser Ou nada Bom, esse é o projeto Trem de Minas Que apresenta releituras e canções do movimento Clube da Esquina Surgido na década de 70 Em Minas Gerais Participaram do Clube da Esquina Nomes como Milton Nascimento, Lou Borges, Beto Guedes, Toninho Horta, Fernando Branche, Ronaldo Bastos e Márcio Borges E desde 2011 o projeto Trem de Minas Vem apresentando esse repertório em diversos locais de Porto Alegre Para falar da apresentação da próxima terça-feira do Bar Parafernalha Estão aqui conosco o Rafael Romero e o Daniel Stringini Bom, projeto de pesquisa em cima desses grandes donos da MPB Então não são só vocês dois que desenvolvem esse trabalho Porque tem vários instrumentistas que participaram do Clube da Esquina Claro, sim E esse projeto a gente já está... essa ideia de revisitar esse repertório Parte muito de uma ideia de amigos e amigas de retomar esse repertório A gente está... tem guitarrista, a gente está com cinco... Com participações ficam sete, oito pessoas no palco Então ele parte muito de uma ideia de amigos de retomar esse repertório Bom, algo parecido com o que originalmente o Clube da Esquina também se caracterizava por isso, né? Além de ser grandes instrumentistas, eram pessoas que se davam bem Tipo, tinham essas afinidades além de musicais É uma amizade, né, envolvida O Clube da Esquina se tornou um grande clube, né? Isso, aí foi assim que surgiu também a ideia do projeto, né? Entre amigos assim, pelo gosto, pelas músicas E aí fomos nos organizando e de repente... Para essa apresentação de quinta-feira, quem vai estar com vocês lá? Como vai ser a função? De quinta, não... Bateria e percussão, o Davi Patterson Guitarra, o Maurício Groff A Clara, nos vocais, né? O... A Julia Monteiro, nos vocais também Julian, nos vocais O Thomas, Chester, nos vocais E no baixo, o Rodrigo Loro Excelente, daqui a pouco a gente conversa um pouquinho mais com o Rafael e o Daniel Para falar sobre o repertório e também o show que acontece lá no Parafernalha Mas agora é a vez do Newton conversar Exato, e então a gente vai falar agora com a Gracie Janucas Ela estreia hoje em Porto Alegre O espetáculo Gracie Janucas recebe E a montagem faz uma temporada de sexta a domingo No Teatro do Bourbão Country A Gracie está aqui para bater um papo com a gente sobre o espetáculo Tudo bem, Gracie? Tudo bom? Bem-vinda ao Rio Grande do Sul Obrigada, estou tão feliz de estar aqui Eu adoro minhas... Minha terra, né, gente? Eu fico muito orgulhosa Eu sempre falo que parece que eu estou me apresentando para todos os meus parentes Eu fico toda nervosa Para ter amiga, né? É, não, mas eu fico nervosa Porque a gente tem que fazer direitinho Tem que fazer direitinho Então, eu estou muito contente E trazer o Terce em Santa Gracie Janucas recebe para cá É um sonho Porque a gente estreou lá no ano passado em São Paulo E qual é a minha câmera? Que eu estou meio perdida Está ali Olha lá Então, na verdade Posso falar um pouquinho do que é o espetáculo? Assim, o público vem como se a gente estivesse num avião Entrando num avião E enquanto o avião não decola Começa o... O Gracie Janucas recebe Que é o programa de entretenimento a bordo Que vem trazendo várias atuações Tem programa infantil Com o Heraldo Fontini Que faz a Lili Minha Mãe Deixa Que é um youtuber super conhecido Para não perder a tradição das graças da Terce em Santa, né? Mesmo humor, entendeu? E o Darwin Demarque Tem a Rita Muray Que faz umas passageiras malucas E a gente também tem a cada espetáculo Além de toda a graça Todo aquele humor A gente tem os convidados Convidados especiais Sempre dedicados ao local que você se apresenta Exatamente E aqui eu converso Na sexta-feira Com Luiz Francisco Vazileves Que que é um menino pesquisador de teatro Que tem um trabalho pioneiro Assim de... 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 De tentativa de... De reconstrução De toda a história do Besterol Que é uma parte do teatro super importante Que aconteceu E esse menino tá aí pesquisando Já tem livros publicados e tal É crítico É jornalista Aqui de Porto Alegre E é um trabalho louvável E sempre... E bastante pioneiro Então... Depois no sábado No sábado Entrevisto a Maria Benerenice Dias Nossa juíza Maravilhosa Que a gente tem que... Ah, botar tapete vermelho pra ela passar E no domingo O Renato Del Campão Que também tem uma importante... Importante trajetória Junto com o Grupo Balé de Gatos Aqui em Porto Alegre Que marcou Que foi um divisor de águas Pra... Pra mim inclusive Então assim... E o espetáculo super engraçado Com aquele velho humor da Terça Insana Velho... Ou não Antigo Velho bom respeitoso E sagaz E tal Cris que personagens que você Traz ali no... Eu faço a Aeromoça Que recebe as pessoas né E distribuir balinhas E muita tarantada Porque... A aeronáutica está em crise Né? Está tudo em crise Ela está sozinha naquele avião E aí eu faço também A apresentadora Que é essa apresentadora Simfática Talk show Vem falar de moda Vem falar de produtos Vem falar... Inclusive uma coisa maravilhosa Que ela está muito jovem Veja vocês Olha o que eu estou usando Minha pele Sabe os produtos E tudo relacionado ao país Que a gente está vivendo hoje Né? Ela passa uma lama vermelha Que é... Na pele Que eu não vou dizer de onde vem Pra não estragar a surpresa Mas é... E aí... Aí eu faço A Xícara da Silva Xavier Que é uma personagem Que também é uma... Né? Pra dar um sensacionalismo No programa Ela acha que ela é médium Ela é médium Ela é completamente louca Porque ela ouve vozes Então ela se comunica Tenta se comunicar Com os espíritos Pela internet Né? E aí tem também Eu entrevisto O Aedes aegypti Que é um dos mais bem-sucedidos Né? Um dos empresários Mais bem-sucedidos Uma trajetória incrível Né? De sucesso Que eu acho que é um exemplo Para o Brasil de hoje A gente tem que buscar Exemplos como o do Aedes aegypti E temos também aí Uma passageira Que quer fumar Desesperadamente Quer descer E a outra Que vai ter medo de avião Que quer beber Que quem faz é a Rita Muray E o Heraldo Fontini Que faz a parte infantil Mas é muito divertido Porque eu falo de economia A gente fala de diversidade A gente sorteia A gente faz perguntas Para o público Não é nada ofensivo A gente vai lá na plateia Brincar com as pessoas Só com quem quer Sabe? Quem quer responder Uma pergunta As pessoas respondem Não forço ninguém Não se preocupem Eu tenho horror desses micos Que se paga em espetáculo Que vai lá Quem são textos teus? São textos meus Textos da Rita Textos de todos nós São textos de todos nós Os meus textos São crônicas, né? Adaptadas Mas eu falo sobre A nova tendência Que está no mundo inteiro Depois dos cupcakes Das paletas mexicanas E dos food trucks Finalmente Chega no Brasil O fundamentalismo Né? E aí Então vamos assim Usando muita brincadeira E muita Humor como uma ferramenta Comédia como uma ferramenta Para a gente pensar o país Né? E essa preocupante Virada direita Que está acontecendo Né? No mundo todo Né? É, o humor tem esse papel também De fazer uma crítica ácida Uma crítica para fazer pensar, né? Exatamente E é uma característica Do projeto Terce Insana Do grupo, né? Desse projeto que eu já coordeno Há 15 anos Que é fazer um humor Onde amadurece o ator Amadurece a plateia Amadurecemos todos E refletimos com um bom humor Sobre o que que é É isso que eu persigo É isso que eu persigo Como é que é esse trabalho Com esses parceiros de cena? Ah, é uma delícia É uma delícia Eu tenho o Darwin Demark Ó, tá ele Aparecendo Ele faz Uma 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 funkeira Mas como eu odeio funk Né? A apresentadora odeia funk Mas é a favor da inclusão Né? Sempre dá o ibope e tal Sempre dá inclusão Coisa que dá Traz patrocinador Então ela trouxe ela Só que o funk não toca E ela fica dançando sem música Então tudo Todo espetáculo Tem uma crítica Profunda A essa maquiagem Da Que o Brasil disfarça Que é diverso Então a gente também Discuta a diversidade Sabe? Então tem A gente fala de muitos temas Que eu acho que estão na pauta E que tem essa maquiagem Esse marketing Né? E que a gente tem que aprofundar E falar O Brasil é machista sim É racista sim O Brasil sabe E o Brasil é corrupto sim Inclusive tem uma cena Onde a gente investiga As raízes da corrupção Opa Né? Então acho que é um país A gente tem que pensar o país Com bom humor E todo mundo vai sair de lá Se diverte Reflete E a gente convida sempre o público Pra brincar conosco Vamos aliviar um pouco Isso é difícil né? De hoje é domingo né? De hoje é domingo No Teatro do Bourbon Country Na minha terra Meus queridos Minha turma Vamos lá Vamos brincar Cresce Muito obrigado pela sua participação Obrigada a vocês Obrigada meu amor Posso agradecer? Claro Eu quero agradecer a Rede Globo Que me liberou Pra estar aqui Isso aí Eu que agradeço imensamente Aliás A novela tá um super sucesso aí Graças Graças Nossa Uma coisa bem provável E a vida Tá sempre te surpreendendo É uma personagem maravilhosa E que ela vive num universo muito particular Então eu posso fazer o que eu quiser Ela é bem louca aí É uma delícia de fazer Obrigada Obrigada a você Certo A gente vai pra um rápido intervalo Mas antes A gente vai no próximo Rápido intervalo No próximo bloco A gente volta pra falar Com o dramaturgo e diretor Joanes Camargo E com o ator Marcos Contreira Sobre a produção do espetáculo Parque de Diversões Tem ainda mais música ao vivo Com o pessoal do projeto Trem de Minas E mais uma dica Antes do intervalo O grupo de música instrumental Quarto Sensorial Faz show hoje A partir das 10 da noite No bar Oculto Na rua José do Patrocínio 632 Aqui em Porto Alegre E tu fica com um pouco Do som do quarto sensorial Com a música Maçã na Lua E a gente já volta E aí No bar Oculto E aí 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 O Estação Cultura está de volta com artes cênicas. O dramaturgo Dionísio Camargo e o ator Marcos Contreiras escreveram juntos o texto do espetáculo Parque de Diversões, montagem que estreia agora em agosto na Galeria La Foto, aqui em Porto Alegre. E eles estão com um projeto de financiamento coletivo para produção no site do catarse.me. Tudo bem, pessoal? Tudo bem. Qual é a história desse projeto? Porque já estreou primeiramente em 2008. O espetáculo estreou em 2008, fez oito apresentações só, entre 2008 e 2009. E agora a gente voltou, a gente se reuniu de novo para pensar o projeto novamente, porque ele sempre foi um projeto independente. Então, sempre parecia que faltava, não um aprofundamento, porque ele já tem isso da própria vivência do trabalho, mas ele precisava de uma reestruturação mesmo visual, talvez, e tudo mais. E agora, com esse novo momento, a gente chamou novos artistas que vão trabalhar com a gente, que são outros técnicos, iluminadores, cenógrafos, e a gente está colocando ele num outro espaço, que é a Galeria La Foto. A gente até está vendo fotos aqui da montagem, né? E que história é essa, Marcos Contreras? Vocês escreveram a quatro mãos, né? Sim. E tem algumas peculiaridades, na verdade, no espetáculo. Quando ele estreou, foi no Bar Ocidente. Então, a gente queria emular um pouco essa linguagem do stand-up comedy, que estava bem estourada na época, e tentar fazer uma crítica um pouco em cima disso também. E o público pode beber durante o espetáculo. Ele tem uma interação, na verdade, com o público um pouco diferente, mas ele trata de temas, na verdade, muito tristes. A gente brinca que é um stand-up comedias avessas, porque é um garoto que não consegue sair da cama, porque ele está deprimido, e a cama, em vez de ser assim, ela é assim. Então, ele está de pé, falando e ironizando toda a depressão dele que faz ele não conseguir sair daquilo. E, enfim, a gente tentou trazer para o texto um pouco de uma geração que não tem um teatro, assim. O teatro, ou ele é infantil ou ele é adulto, né? Ele não tem essa passagem para a fase adulta, assim, que não é infanto-juvenil, que não é, mas é uma geração que é meio carente, na verdade, de pôr os seus próprios dramas no palco, assim. Jones, a experiência, você que é dramaturgo, né? E, de repente... Porque, na realidade, pensando agora sobre o teu processo também, em outros textos, você trabalhou com a criação da cena, né? Quer dizer, o que os atores improvisavam em cena, você trazia para o texto, né? E aqui, como é que foi o processo? Aqui a gente escreveu o texto antes, em 2007. Eu tinha acabado de estrear o Andy Easy, que fecha agora, na semana que vem, vai fazer 10 anos de estreia. Legal, ó. Então, faz 10 anos de trabalho, assim, dramaturgia. Então, eu tinha acabado de estrear e eu me senti completamente bloqueado, assim. E eu achei, eu falava para o Contreiras, que eu achava que eu nunca mais ia conseguir escrever alguma coisa. E isso era muito real, assim, e a gente estava enfrentando dificuldades pessoais nossas. E começamos a escrever, rascunhar umas coisas. E, quando eu mostrava para o Contreiras, ele lia e começava a complementar. E eu lia, complementava o que ele tinha escrito. Depois chegou um momento que o texto estava enorme e a gente passou para a fase da edição. Mas isso, naquele momento, era muito diferente do que é hoje. Hoje, tendo essa experiência desses 10 anos, eu consigo perceber muito mais claramente quando, até onde ir, quando já não, também, não extrapolar no texto para não sobrecarregar ele. Mas, naquela época, a gente colocava tudo e a gente só foi tirando no final. Marcos, tem uma proposta de financiamento coletivo da produção, né? Sim. No www.catarse.me, né? Quais são as recompensas? Como é que pode participar? Bom, as pessoas podem colaborar desde 10 reais, né? E garantir o seu ingresso antecipado, na verdade, a um preço mais barato que na hora. E a nossa intenção, na verdade, com esse financiamento, é viabilizar o projeto, na verdade. É que as pessoas comprem o seu ingresso antecipado e a gente possa pagar o... O custo da produção. Exatamente. É, ele tem um custo bem baixo, está todo especificado lá. Isso é bem interessante, na verdade, do Catarse, né? E... Deixa eu só fazer um complemento aqui. As pessoas que deixarem para comprar durante a temporada, o ingresso, ele vai aumentar porque a gente tem uma negociação com o próprio espaço. Então, daí, quando estiver rolando a temporada, se vocês forem comprar lá na hora, vai ser maior, naturalmente. Então, comprem antecipado. E garantam já também as recompensas. Das recompensas, a gente tem algumas coisas, como oficina de dramaturgia, drinks, festa, tudo que tem a ver com o universo do parque de diversões da peça. Não, e é legal falar também para as pessoas que já viram que o espetáculo está tendo toda uma renovação. A gente se deparou com temas do texto que, em 2008, faziam bastante sentido e eram fáceis de dizer. E hoje eles já não fazem mais. A gente conseguiu acompanhar essa transformação a partir do próprio texto. Mas, claro, conflitos que é perda, relacionamentos e tudo mais, a gente tem agora novos também, novos conflitos como esse. Muito obrigado pela participação de vocês na Iniciatão Cultura. Dona, isso é contigo. Certo, Nilton. Agora vamos falar um pouco sobre artes visuais. Tempo Tangível é o título da nova exposição do fotógrafo Rogério Medeiros em cartaz nas salas negras do Marx. Rogério Medeiros expôs pela primeira vez no Marx há 10 anos e retorna desconstruindo algumas imagens para debater o tempo. Uma metáfora do tempo, do que o tempo significa para cada um. E eu fui buscar fotografando o céu, que é um assunto banal, mas que me dá uma riqueza cromática muito grande. Eu vou clicando, vou captando para garantir material para depois trabalhar. O que eu vou fazer depois, eu não sei. Então, eu garanto ter esse material e depois eu vou escolhendo as cores e vou fazendo as composições. As fotos são impressas e a partir das impressões é que eu crio as colagens. E aí, quer dizer, eu vou... É questão do meu discurso estético. Algumas têm volumes, outras não têm. Umas eu rasgo a mão, outras eu rasgo com estilete, enfim. Eu fotografo, assim, diversos momentos. Por exemplo, durante uma semana inteira, faço várias ampliações. Essas ampliações eu corto em tirinhas ou fragmentos e recomponho. Então, na verdade, eu condenso, por exemplo, uma semana numa única obra. De maneira inversa, também, às vezes, eu pego um único momento e esse momento eu desconstruo o todo em vários pedacinhos e depois reinterpreto aquele momento em colagem e aí tem todo o processo. Eu vou buscando sempre desenvolver linguagem. Eu trabalho em séries justamente porque eu gosto de ir desenvolvendo as linguagens. Falam que a minha fotografia tem um diálogo muito próximo com a pintura e, realmente, em vários momentos tem. A gente pensa no tempo como uma coisa intangível. Ele passa, deixa marcas, a gente nunca consegue resgatar o tempo passado. Aqui eu estou fazendo justamente o contrário. Eu estou pegando com as mãos o tempo, então ele fica realmente tangível e, a partir daí, eu construo as obras. A gente prossegue nosso bate-papo com o pessoal do projeto Trem de Minas, que faz show na terça-feira, que vem no Parafernalha Bar, trazendo o projeto. Canções do pessoal do Clube da Esquina e quais são essas canções entre um universo bem grande de possibilidades. Então, como esse projeto de tempos em tempos a gente se encontra para retomar esse repertório, a cada uma das vezes a gente acaba revisitando um repertório diferente, um pouco diferente da trajetória do Clube da Esquina e de todos os músicos que fizeram parte. Dessa vez, a gente está focando mais no primeiro disco do Clube da Esquina, nesse repertório de canções do primeiro disco. Isso e algumas do disco Travessia, do Milton, que é um disco bem do início dos discos dele. Basicamente é isso, com algumas outras canções que a gente escolheu que se enquadravam bem no repertório. Por exemplo, vocês também fazem esse projeto desde 2011, então tem material para renovar sempre, porque se pegar cada um dos compositores, cada um dos participantes do Clube da Esquina, você tem uma série de possibilidades. E quais são essas características desse disco que vocês escolheram, que vocês estão elencando aí, para quem tem um conhecimento básico do Clube da Esquina, o que vai ouvir basicamente nesse show? Eu acho que o primeiro disco tem a característica de ser um pouco mais, talvez uma pegada um pouco mais rock, mais pop, um pouco mais rock, com relação ao segundo disco do Clube da Esquina, que tinha mais arranjos orquestrais e talvez um tom mais jazzístico, o segundo disco. Então é esse primeiro que a gente vai tocar mais canções dele, e tem uma pegada um pouco mais rock, eu uso mais sintetizador até do que piano, baixa bateria e flauta. Então temos em palco aquela formação básica de rock, baixa guitarra, bateria, mais pianos e os vocais das meninas, algumas flautas, isso? Algumas flautas também. Excelente, então. Bom, lembrando, então, que o projeto... Trend Minas. Trend Minas, o show, cadê o serviço aqui, Nilton? Então, o projeto Trend Minas acontece terça-feira que vem no Bar Parafernália, lá na Rua João Alfredo, na Cidade Baixa. E o Estação Cultura de hoje fica por aqui, a gente volta na segunda-feira, ao vivo, a 1h20 da tarde, com reprise às 8 horas da noite. Tchau, um bom final de semana e fique com mais um pouco do repertório do projeto Trend Minas. Por favor, pessoal. Eu já estou com o pé nessa estrada, qualquer dia a gente se vê, sei que nada será como antes amanhã. Que notícias me dão dos amigos? Que notícias me dão de você? Sei que nada será como está amanhã, depois de amanhã, resistindo na boca da noite e um gosto de sol. Um domingo, qualquer, qualquer hora, ventaninha em qualquer direção, sei que nada será como antes amanhã. Que notícias me dão dos amigos? Que notícias me dão de você? Sei que nada será como está amanhã ou depois de amanhã, resistindo na boca da noite e um gosto de sol. e um gosto de sol. Um domingo, qualquer, qualquer hora, ventaninha em qualquer direção, sei que nada será como antes amanhã. Que notícias me dão de você?